Está lançado o estudo State of Search 2023 da SEMrush. Sim, aquele estudo anual que a gente publica aqui na SEMrush e que traz dados sobre as buscas, sobre como o usuário está pesquisando na internet anualmente e a gente compara esses dados com o ano anterior. O estudo do ano passado foi um sucesso e nesse ano o estudo já está disponível no nosso blog. Então antes mesmo da gente avançar nos spoilers e nas principais dicas, já deixo a mensagem. Está aqui na descrição do vídeo esse estudo para vocês acessarem ele completamente. Mas vamos lá, vamos para algumas dicas do que esses dados podem nos ajudar planejando aí o resto desse ano de 2023 e o início do próximo ano. Olá pessoal, sou o Eric Casagrande aqui da SEMrush Brasil e Portugal e eu quero falar para vocês o seguinte. O State of Search trouxe diversos dados sobre como o comportamento do usuário foi nesse último ano de 2022. E a primeira dica, o primeiro comentário que eu quero chamar a atenção é que o número de domínios que rankearam no Google em 2022 foi menor do que o número de domínios que rankearam em 2021. O que isso quer dizer para a gente? De forma bem superficial, isso quer dizer que está mais difícil a gente rankear os nossos domínios. Isso porque cada vez mais o Google está sendo mais criterioso na forma como ele encontra o seu site, como ele rastreia o seu site. Isso nos leva a ter mais atenção aos critérios de rankeamento do Google, principalmente os critérios de experiência, o Core Web Vitals e os sinais de experiência que a gente tanto vem falando. Vou deixar aqui em cima um outro vídeo que explica direitinho sobre os sinais de experiência. O ponto é o seguinte, pessoal, mais sites estão sendo lançados e colocados na rua, mas menos sites estão rankeando no Google como acontecia. O importante aqui é a gente manter a nossa boa otimização ou focar para melhorar ela. Não deixem nunca de entregar uma boa experiência, porque as atualizações do Google continuarão acontecendo com frequência, elas estão acontecendo com cada vez mais frequência, porque a experiência do usuário tem mudado com mais frequência. Então, estejam atentos à experiência do usuário, que mais fácil será vocês atenderem as atualizações do Google também. Essa é a nossa primeira dica. O nosso segundo ponto não é necessariamente uma novidade. O tráfego de pesquisa se manteve numa média de 18% do tráfego total da média dos sites que estão rankeando no Google. Ou seja, 18% dos usuários escolhem acessar o site através dos resultados de pesquisa, aqueles que aparecem na página do Google. Isso nos leva a reforçar a importância de fazer uma boa otimização e aparecer nesses resultados de pesquisa. O usuário escolhe por esses resultados, por esses links, para acessar projetos, para acessar qualquer site. Um outro canal muito importante segue sendo o canal direto, ou seja, os sites continuam sendo muito acessados porque o usuário lembra qual é o site. Então, o raciocínio lógico é o seguinte, novos usuários provavelmente estão acessando os seus sites, acessando os sites pelos resultados de pesquisa. À medida que eles encontram uma boa experiência, um bom conteúdo, eles já memorizam e já acessam esse site de uma forma direta. A otimização para aparecer nos resultados de pesquisa segue sendo super importante e responsável por quase 20% dos acessos médios de qualquer site. O nosso terceiro ponto é o que eu mais gosto, e o que eu acho mais legal está relacionado à intenção de busca do usuário. Quais palavras-chave com qual intenção de busca o usuário tem escrito no Google para encontrar informações? E as palavras-chave informacionais continuam sendo um maior volume, continuam sendo aquelas que são digitadas com mais frequência. Porém, é bem interessante destacar que as transacionais estão crescendo muito. Isso tem a ver diretamente com o fato do Google estar entregando cada vez mais produtos, mais páginas de produto nos resultados de pesquisa, levando ao usuário a fazer pesquisas com uma intenção também mais transacional, uma intenção de quem já sabe o que quer e está procurando uma transação, está procurando um produto, um serviço, para justamente realizar aquela busca transacional. Vejam a diferença aí nesses gráficos em relação a todos os tipos de busca, navegacional, comercial, informacional e transacional. Vocês podem ver que algumas delas aumentou e algumas delas também diminuiu, mas é ênfase no aumento das buscas transacionais. E pessoal, apesar do número geral das buscas informacionais terem diminuído alguns pontos percentuais, por favor, prestem atenção, continua sendo extremamente relevante, é mais de 50%. Então não esqueçam nunca de entregar informação nas suas páginas, isso é muito importante, porque as buscas informacionais também são importantes para qualquer estágio do funil. O usuário precisa de informação mesmo no fundo de funil, mesmo quando ele está em uma página de transação, uma página final, quase comprando, ele precisa ter informação, ele precisa encontrar informação. Então entregue informação para o seu usuário, porque buscas informacionais continuam sendo o maior volume geral entre os quatro tipos de intenção de busca. E, não quero deixar de falar, o fato das buscas transacionais terem aumentado também reforça o quanto é importante a gente otimizar bem as nossas páginas de produto. De novo, pessoal, tem mais um vídeo aqui no nosso canal sobre como otimizar e-commerce, tanto no aspecto de imagem, quanto no aspecto de copy. Procurem esse vídeo no nosso canal, que ele é super completo e vai ajudar vocês a otimizar essas páginas transacionais. Quarto ponto que o estudo trouxe esse ano de 2023 é aquele que a gente acha mais legal, mais gosta, e é super simples e objetivo. É a taxa de clique de acordo com a posição que o site aparece nos resultados orgânicos. E aqui fica cristalino o quanto é importante aparecer nas primeiras três posições do Google. É ali que o usuário clica. É ali que ele vai procurar as informações que ele busca. Curioso também observar que, quando a gente olha para os dispositivos móveis, o percentual de clique nos primeiros resultados é ainda maior que nos dispositivos de desktop. Presta atenção, não esqueçam nunca de otimizar para o mobile. Aliás, isso aqui já é papo de cinco anos atrás. Espero que vocês já tenham feito isso e continuem repetindo nos novos projetos. Por fim, eu quero falar para vocês quais são as SERPs, os recursos de SERPs mais frequentes nos resultados de pesquisa, que é a chave desse estudo, que é a informação mais interessante. A gente observou que as principais SERPs que aparecem são as seguintes, pessoal. Relacionadas, ou seja, as buscas relacionadas, com 91% de frequência no desktop e 94% nos dispositivos móveis. Na sequência vem avaliação, as pessoas também perguntam, carrossel de imagens, vídeo nos resultados orgânicos. E eu vou destacar aqui também imagem nos resultados orgânicos, porque tem uma frequência enorme. Resumindo, pessoal, o que é importante a gente observar aí? Pessoas também perguntam, é o que a gente falou, diretamente buscas informacionais. Então, se vocês querem aparecer naquelas caixinhas de respostas sobre pessoas também perguntam e ganhar cliques por causa disso, ganhar tráfego por causa disso e ajudar o usuário de vocês, otimizem para essas perguntas e para buscas informacionais. E, é claro, fica nítido a importância de outros recursos além do texto, como imagem e vídeo. Afinal de contas, os vídeos e as imagens estão aparecendo cada vez mais e sendo clicadas cada vez mais na própria SERP. O estudo traz ainda mais detalhes sobre outras features, outros recursos da SERP que têm aparecido. Confere lá que vale a pena. É isso aí, pessoal. Deixo aqui do lado aquele vídeo sobre como otimizar as suas páginas transacionais, as suas páginas de produto e deixo de novo, bem claro, o convite para vocês acessarem aqui na descrição do vídeo o estudo completo que está publicado no blog da SEMrush Brasil. Deixem os seus comentários e façam as suas perguntas que a gente promete responder. Um grande abraço e até a próxima!